Música Fala ai gente Hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite Hoje eu vou fazer aqui mais um vídeo de Dragon Ball Super Como disse na semana passada Hoje eu ia comentar sobre A luta do Goku Super Saiyajin Azul Contra a Arquéfora Que é a fusão da Califo com a Kero Então já deixa aquele like e se inscreve E bora pro vídeo Bom então vamos lá Comentar sobre esse episódio Do Sante Game Bom começo com a Arquéfora Lutando contra o Goku Super Saiyajin God Como terminou no outro episódio Só que o Goku estava com um pouco de desvantagem Ele não estava conseguindo lutar direito com ela Por que? Porque além dele estar com pouca energia Não está com todas as suas energias Por causa da luta dele contra o Jiren A Arquéfora é muito mais forte que ele A fusão potar Ela aumenta as habilidades do usuário Doze vezes Então como elas são duas Então fica doze mais doze Que fica vinte e quatro Vinte e quatro vezes aumentado os poderes dela Então por isso que é muito mais forte Que o Deus Super Saiyajin Então o Goku estava tendo uma dificuldade Para lutar Só que aí Ele resolveu lutar com todas as suas forças Lá e virou o Super Saiyajin Blue Super Saiyajin Azul contra Kéfora Super Saiyajin Que tipo A Super Saiyajin dela não é qualquer Super Saiyajin A Super Saiyajin da Kero Da Brolyano O cabelo ficou meio esverdeado Então a vantagem fica muito maior para ela Então ela meio que Usa aqueles poderes Que nem o Broly Aquelas esferas verdes de energia Aí ele usava lá no Goku Enquanto isso o Champa estava lá Todo comemorando Torcendo para a Kéfora ganhar E o Bills estava todo preocupado Então o Zen Osama Ele disse que era permitido usar os brincos pro Atara Então o Bills e o Kaioshin Eles pensaram em usar os brincos pro Atara Para fazer fusão em algum dos guerreiros lá Eles pensaram na fusão do número 17 com a número 18 Imagina aí Número 35 Só que o Weezer disse que ele também tem a desvantagem de perder dois guerreiros de 1V Por causa da fusão Então eles não decidiram usar Mas seria legal ver o número 35 Ou até mesmo o Vegeta Em torneio do poder ser legal Mas continuando a luta O Goku ele estava em desvantagem ainda Tipo assim Ele foi forçado a usar o Super Saiyajin Do Kaioken Tipo o Kaioken ele não estava com tanta força Para usar o Kaioken Então ele meio que usou forçado né Só para ter uma vantagem ainda na luta Mas tipo assim Ele até conseguiu acertar um murro assim na Kefra Só que não serviu de nada né Ele ainda conseguiu lutar normalmente Eu fazia aquelas esferas Várias esferas de Ki né Com poder de Super Saiyajin lendário E aí Ele estava caralhando o Goku Ele não estava conseguindo lutar de jeito nenhum Até que o Goku acabou não aguentando E desmaiou Aí ao desmaiar ele saiu da forma do Kaioken E também do Super Saiyajin Blue Aí ao sair né Ele desmaiou Então como dizem as regras né Do torneio Se o seu adversário cair É obrigado você jogar ele no... Para fora da arena né Aí ele é eliminado Então tipo o Goku seria realmente eliminado Mas ele acabou acordando Mas aí a Kefra né Ela pensou lá Eu vou lutar com ele e tudo né Continua a luta normal Todo mundo lá assistindo né Todo mundo ansiosos para ver o que ia acontecer Até o Freeza né O Freeza assistindo lá Mas aí A Kefra foi atacar ele Mas o Goku Ele acabou acordando E saiu meio que uma energiazinha azul dele né Energia azul Será que é o Super Saiyajin azul voltando? Não Presta atenção Ele conseguiu desviar Das esferas de Ki da Kefra Aí a Kefra pensou Não foi sorte né Aí foi fazer de novo Só que aí Mais uma vez ele desvia E aí ele aumenta o poder Abre os olhos E a gente vê olhos cinza E a energia azul É igual a Migatio no Goku Isso mesmo Foi uma coisa incrível né Que aconteceu Porque tipo O Goku Acabou de usar o instante superior Na luta contra o Jiren Aí já está usando de novo Na luta contra a Kefra Então vai ser muito legal O próximo episódio né Tipo o Goku não conseguiu derrotar Usando o Super Saiyajin God E nem o azul O azul Ele só conseguiu dar um murro Só que ainda foi na fórmula do Kaioken E ele não estava com suas energias todas né Mas eu acho que O Super Saiyajin azul Poderia vencer a Kefra Se tivesse com suas energias Todas Ele usa Por exemplo O Super Saiyajin Kaioken 20 vezes aumentado né Aí eu acho que dava certo Mas como ele não estava com todas as energias Ele não conseguiu E usou o Migatio no Goku Então no próximo episódio será Kefra vs Migatio no Goku Então vai ser muito legal né Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Ficou um comentáriozinho do episódio de hoje E próxima semana eu vou comentar né Eu estou pretendendo toda semana Que tem um episódio de Dragon Ball Super Que houve alguma coisa interessante Eu comentar né Então vamos lá Deixa aquele like Se inscreve aí no canal Se for inscrito Compartilhe com seus amigos As suas favoritas E ative o sininho aí embaixo Para receber as notificações Beleza? Então é isso Falou E tchau E ative o sininho